Chega mais uma vitória na história da Hot Car depois de tudo que ela passou em 2020 e 2021. Chega a primeira vitória de uma equipe chefiada por uma mulher. Pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando pra você, Felipe Lapena! Pode celebrar, pode comemorar a equipe Hot Car. Essa vitória é de vocês! Jejum quebrado! A Hot Car garante vitória! Estante, pra confirmar vitória na última corrida do ano e agora eu quero ele. Eu quero o Rubinho Barrichello. Vem Rubinho! Vem pra celebrar! Vem fazer zerinho! Vem pra celebrar, vem pra chorar! Vem pra comemorar o seu bicampeonato com o Fabuche! Rubinho Barrichello! Pra chamar o macineiro! Pra aumentar a estante! Pra colocar o troféu de campeão da temporada de 2022! Vai fazer zerinho! Dá estoca pro Assiris! E para nesse ponto, Rubinho! Olha lá pra laje da casa da Voz Aura! E olha pra aquele menino que sonhou muito naquela laje! E fala pra ele tudo que vocês conquistaram, Rubinho Barrichello! Vem chegando o Ricardinho Maurício pra garantir a sua terceira vitória da temporada de 2022! Dá estoca pro Assiris! Ricardinho Maurício pode chamar o macineiro! Pode aumentar a estante que a vitória é sua! Ricardinho Maurício garante vitória! O campeão da Stock, o campeão da Stock, o campeão da Stock, o que está chegando pra sua primeira vitória! Uma vitória histórica em Interlagos! Felipe Batista pra chamar o macineiro! Pra aumentar a estante! Pra celebrar vitória pra equipe KTF! Pra celebrar vitória na superfinal! Pode aumentar a estante! A sua hora chegou! E tem troféu chegando pra você, César Ramos! É vitória gaúcha aqui em Goiânia! César Ramos garante a sua primeira vitória na sua carreira aqui na Stock Pro Series! Aí vem ele, Gaetano de Mauro! Pra escrever seu nome na história da Stock Pro Series! A primeira vitória dele, vitória inédita aqui no Veloparque! Pode chamar o macineiro! Pode aumentar a estante! Tem troféu chegando pra você, Gaetano de Mauro! Pode nessa corrida 2! Diego Nunes! Pode chamar o macineiro! Pode aumentar a estante! Porque tem troféu chegando pra você, Diego Nunes! E aí ele já começa a ver a bandeira quadriculada! Vem pra colocar seu nome na história, Daniel Serra! Pra ser o vencedor da corrida aqui! No GP Caneão! Entrando pela reta, Nelsinho Piquet! A partir de agora é pé pra baixo! Ninguém mais segura! Pode chamar o macineiro! Pode aumentar a estante! Pra colocar o troféu de vencedor na corrida 2 da Estacar aqui! No Veloparque, Nelsinho Piquet!